Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto selou com carinho Agora lhe causa as lágrimas de dor Durante tanto tempo foste tão bela Foste eu perco muito mais puro amor Por que deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi seu fiel jardineiro Seus olhos parecem que os feios vão chorar Ao ver a sua flor caída em porta Na lama sem forças pra se levantar O pão jardineiro do tipo ou a terra Plantou com amor e um chá de flor Os grandes são as plantações do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O vento do mundo é o que não presta Tocou na flor até se a destruir Eu mato o irmão que me ouve agora Ainda é tempo pra você voltar Até o profeta Isaías falou Tocou na cruz do Calvário Ainda é tempo pra você voltar Porque a flor que até hoje te causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O clube jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente e brota Porque ele mesmo falou que um dia Pro céu querido jardim vai levar